E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é Pedro Bezerra e eu vou mostrar as novidades que tem no novo Big Linux. Agora teve uma atualização muito grande, então preste atenção aqui na tela do meu computador. Então aqui, aparentemente, não mudou nada. Eu usei aqui a versão clássica, como você pode observar. O meu menu aqui está o clássico. Eu vou colocar aqui em tela cheia para a gente. Vamos lá. Você pode observar agora que, por exemplo, aqui ele está sem a questão daquele efeito. Aqui ele está sem o efeito gelatinoso. Mudou de lugar. Antigamente ele ficava exatamente em outro local que era aqui, nessa seta para cima que ele ficava. Veja só. Não está mais aqui que era o modo desempenho. Ele está onde agora? Ele mudou. Mudou de lugar. Agora ele encontra-se aqui no ícone de bateria. Na verdade, acho que é um monitorzinho, né? Que tem um perfil energia equilibrado. E aí você pode desmarcar essa caixinha. E aí ele volta com o efeito gelatinoso. Se você não gosta desse efeito, você vem de novo aqui. Se você não gosta desse efeito, você vem aqui e só faz marcar a caixa. E agora você desativou os efeitos e você vai ter a opção desempenho. Então, isso aqui é apenas uma das mudanças que aconteceu. Então, vamos para a próxima mudança aqui no sistema operacional. Nós tivemos esse ícone aqui modificado. Ele serve para mostrar todas as áreas de tudo que está na... Ele minimiza todas as janelas que estão abertas. No caso, ele não tinha nenhuma, né? Eu vou abrir aqui uma pasta. Veja só isso que acontece. Mas foi muita coisa que mudou. Então, eu não estou muito atento a essas mudanças. Vamos fazer aqui, olha só, uma outra coisa que mudou. O ícone do central de controle. Vamos abrir para ver se mudou alguma coisa ali dentro também. Vamos observar aqui. Eu vou colocar a tela cheia de novo. Pronto. Nós temos aqui a área de trabalho, né? Tasktops. E aí ele ficou organizado aqui. Tem uma clara, tem um escuro. Se eu não me engano, esse tema aqui, mesmo estando com o efeito gelatinoso que eu vou ativar agora, É, aqui. Eu vou ativar. Pronto. E, ó, eu vou escolher esse aqui. Eu não tenho certeza se é ele. Esse tema aqui faz com que ela fique com a janela toda rígida. Exatamente é esse. Fica rígida porque está nesse estilo aqui. Ok? Deixa eu ver se ele fica marcado. Os efeitos estão como se estivesse funcionando, como se estivesse marcado. Então, ele não funciona nesse tema aqui transparente. E ele ficou muito elegante. E agora que eu já escolhi esse, eu vou mudar aqui o tipo de área de trabalho. Temos essa aqui que eu mais gosto. E aí, vamos restaurar. Veja só como ele está elegante, está bonito. E é essa que eu uso, geralmente, no meu computador. E veja só o menu. O menu acompanhou também a opção de... Ele acompanhou essa transparência que eu achei muito incrível. Muito moderno mesmo. E o menu, ele pode ser ajustado. Você precisa só colocar o cursor do mouse aqui no cantinho. E você pode ajustar o menu do tamanho que você quiser. Realmente, esse sistema Big Linux me surpreendeu. Então, vamos continuar aqui onde a gente parou. Vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos mais de novidades por aqui. Vamos continuar aqui na parte do ajustes. Mas, aparentemente, para mim, não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Nós temos aqui a opção para me ativar. O Nullook, quando iniciar o sistema. Basta digitar a cena e pronto. E agora, ele vai iniciar junto com o sistema. O Nullook ligado. Posso ocultar o Groob aqui. E temos opções aqui de quem tem o teclado RGB. Pode ativar ele por aqui. Que é o meu caso, eu tenho o tecladinho aqui RGB. Deixa eu fechar essa janela. E o Big Linux continua elegante e bonito. E aqui é aquela janelinha de introdução. Como ela, dá para você fazer muitas coisas. Olhando o desktop, você pode instalar o navegador padrão. Eu acabei de instalar aqui o Edge. Com o Edge, você vai ter uma impressão como se você estivesse no Windows. Veja só. E sem deixar o seu computador lento. Usando vários recursos visuais. E o seu computador estando rápido. Marquei a opção aqui. Para deixar para desempenho. E vou desmarcar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar aquele layout que a gente escolheu. Aquela aparência de... Que remove a área de trabalho gelatinosa. Vamos ver esse Dark aqui. Aí sim, está com os efeitos. Eu estou usando o Moderno, ok? Vamos ver aqui o meu. É... Original. Ah, um outro detalhe também. Que é novidade. É que agora ele traz áreas de trabalho aqui. Agora ele traz papel de parede. Foram criadas por inteligência artificial. Vamos ver aqui papel de parede. Ele vem trazendo uma gama enorme. De papel de parede. E sem consumir muito espaço. Elas foram usadas uma tecnologia. Que faz com que compacte essas imagens. Para não deixar o seu sistema grande. Seu sistema continua pequeno. Mas agora ele desfruta de vários papéis de parede. Super moderno. E bem legal. De alta definição. Como você pode observar aí. Essa é uma novidade do Big Linux. Uma delas, né? Então vamos ver o que nós temos mais aqui. Se você quiser que eu faça uma review. De um outro sistema operacional. Ou fale mais detalhadamente. Do Big Linux. Comenta aí para a gente. Que eu teria o prazer. De fazer esse vídeo. Esse programa aqui. Ele é uma mão na roda. Esse programa aqui. Ele não vem instalado no Big. Pelo menos não vinha antes. Eu não sei se vem agora. Eu instalei esse programa. Depois de usar o Shiva. Quando eu fiz a instalação do Shiva. Lá comentaram sobre esse programa. Esse programa você consegue controlar o seu microfone. Você pode controlar a saída de áudio. O meu computador. Ele tem uma saída de áudio. Tipo P2. E tem uma saída de áudio HDMI. Eu posso, digamos. Escutar ali um filme. Na minha televisão pelo HDMI. E ao mesmo tempo. Está tocando outra coisa. Só no meu fone de ouvido. Usando essas ferramentas aqui. Isso aqui ele é muito legal. Ele pode separar o áudio de um para o outro. É como se eu tivesse dois dispositivos em um. Você entendeu? Esse aqui. Ele não vem instalado por padrão. O que vem por padrão é esse aqui. E se você quiser um vídeo também só sobre ele. Deixe aí no comentário. Que eu faço um vídeo detalhado. Ensinando como usar. Esse programa aqui. O nome dele é RealVoom. Ele tem instalado por padrão no Big Linux. Então eu vou parando por aqui. Não vou fazer um vídeo muito longo sobre o Big. Se você quiser um vídeo atualizado. Porque eu já fiz dois ou três vídeos sobre o Big Linux. E os vídeos já ficaram ultrapassados. Já passou o tempo. Já teve muita atualização. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.